Agora, comecei a gravar, comecei a gravar Tem um coco aqui, debaixo da casa que eu tô Pra que que servem esses coco, hein? Rapaz, tá bom demais, tá bom É bom demais, Juin Esse tesouro aqui não é nada mais de bom Ô, tem um cara aí já, hein Uh, tá caindo um monte de cara de paraquedas, hein, véi Bora puxar nele, não Mas eu nem arma, eu tenho uma 12 só É um squad É um squad? É Deixa eu ver se eu encontro algo aqui Nossa Só peguei Ah, vai se foder, véi Matou o Zé Carrinho, matou Matou o Jolinha? Não Matou ali Você mesmo no coco Ô, tiro lindo Ô, tiro lindo Meu Deus, na cabeça Vem, tô na hora Rapaz, essa caixa aqui tá violenta demais, mano Aí, véi Tem um detalhe ator, bora lá, Júnior Vou achar nele Vou matar ele Eu vou ter que fugir porque minha Nossa, se bem que eu tô com uma 12 aqui Dá pra tentar Vai pra lá, filho da puta O que você quer aqui, ô, louco? Tô, tô, tô Ei, filho da puta Tô papando nem aqui Aparece pra matar essa K98 aqui, Frank Que é a melhor arma que tá tendo E é, véi Tu é doido, mano Que rifle doido é esse? Filho da puta Olha aí, meu Quatrocentos Quatrocentos de dano, mano Cê é doido, mano Ximari Olha aí Olha aí, as armas que curaram demais, mano Eita, menino Tem cara aqui demais, mano Derrubei Tem pra onde correr nada Tem cara aqui, só um, não Tem mais, ô, Júnior Tem mais, ô, Júnior Tem mais, ô, Júnior Olha lá, olha lá Ué, doido, essa arma aqui Deixa eu pegar a munição, ninguém Deixa eu pegar a munição, ninguém Olha aí Você tá doido, você tá maluco É a K98, mano Aquela é a Game Rifle, mano É mesmo, véi Não tem melhor não, macho Não tem melhor não Tá aqui, eu matei três caras já Eita, o cara que atira em mim Mortei ele aqui de cima Aí, ó, caiu, caiu já, ó Caiu Vou de ângel Não tem quanto correr não, menino Rapaz, é mesmo, né Porra, é doido, mano Que arma violenta é essa, meu filho Vou usar só ela agora Por isso que os caras estão usando só essa arma também Um tiro É um tiro no coco na certa O ruim, eu acho que o ruim dela é de mirar, macho De mirar nela, tá ligado? Não, só basta você mirar uma vez na cabeça do cara Porque aqui já era Ah, gás nojento, meu nojo, véi Só vai ter de bala, ó, macho Trás de munição aqui, macho Tirando meu, 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 meu Tão ruim aqui Só de baixo, cara A viking Tumor na cabeça, macho Tumor não tem outra não Não tem outra melhor do que essa daqui, não Eu não tem mesmo, meu amigo Eu não tem, não existe Essa aqui é a melhor arma do jogo agora E eu matei cinco já É a AK-98, não é a AW, macho É a AK A AK-98, é o nome? A AK-98 É a AK-98, a arma, o nome A AK não É a AK-98, hein A AK-98, é um rifle, Zama Ele tá doido, macho Fica batido na cabeça, tira 500 de vida Nós só tem 200 Tem melhor não, macho Mas, caralho É a porra da munição, véi Meu Deus, cara Esse gajo tá ofensivozinho, véi Esse gajo vem A arma dela aqui é um É horrível, também Agora, também, cada tira é um É um Mas, também, só tem nubes Essa partida Por isso, nós estamos ganhando É por causa do cara aí Que o cara é nível baixo Será, véi? É Os caras são muito nubes Ali, outro ali, ó O que é na cabeça Aí, ele erra Aí Ele erra um na cabeça Isso aqui Tô vendo, não Eita, papo Tô vendo aqui Filha da puta Tem outro aqui, ó Tem outro aí, véi Tem lá embaixo, tá cheio, véi Só ver a posição dele Ah, tô vendo Filha, papai Tira na cabeça Que não acerta Matou? Tem outro, não Matei Matei oito caras já, mano Oi, tem o Oito 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 Espera aí Deixa eu matar Filha da puta Já desceu, pai Já desceu Já desceu, papai Deixa eu ver se tem umas balas aqui, mas vamos pegar Não tem outro, não Não, meu amigo Vou agarçar com ela agora É mesmo? Deixa eu ver aqui, peraí Deixa eu chegar perto de tu, cadê tu? Deixa eu ver que jeito é ela Tem outro lado aqui, mas ali, peraí Cadê? Tá lá no drop, é? Parecido, viu? Tá, não, tá, tá, tá Depois de o drop, depois de o drop Depois de o drop Depois de o drop O logo, mas matou já o cara? Não, outro Tá aqui na aqui, ó Vamos pegar Aqui, ó Vem pegar, mãe Peguei, peraí Tá aqui na aqui, ó Peguei, pega a bala dela aqui Aqui, ó A bala dela aqui, ó Peguei Nossa, ela pegou Cadê os caras? Tem a munição de MP40 aqui, né? É doido, macho A arma aqui é violenta Tem muita munição de MP40 aqui Tem a munição de MP40 É a arminha, deixa aí Não pode ser eu pegar ela É só Bastar essas balas aqui nos caras Claro, eu peguei Troquei minha arma, velho Puta, que pariu Deixa minha MP40 lá no drop Ui, tem cara aqui Aonde? Tem cara aqui embaixo, eu vou nem Cara aqui embaixo, aqui embaixo De lado drop, ó Deixa eu ver se tô vendo ele, tô vendo ele Deixa ele vir pra cima Cadê o cara? Tá embaixo Tá embaixo Eu tenho outro Eu pego a minha arma aqui Tem mais? Eu matei O cara joga um squad Que joga sozinho, macho O cara vem passando É peça fácil, macho Por causa do nível do menino aí, macho Afinal, os caras bons não, macho Os caras são os botes réis Eles são de MP40 aqui, hein? Nossa, pampa Ô, então nós temos que chamar o Evandro Pra jogar junto com nós de novo Quem? O Evandro Eu sou platina É, pra nós ganhar tem que ser assim Cadê os caras? Vamos ver Vamos ganhar essa, viu, Julen? Ah, vamos ganhar também Tá fácil demais, mano Tem que matar do panela, os caras? Ah, mas eu acho que tem um supibão perdido pelo meio, hein? Não tem nada, mano Tudo bom é nóis, homem Só eu matei Cadê? Tá com lança de granada aí? Tá com lança de granada aí? Tô Tô Agora eu tô desaparecendo Tem que entrar, cara Só tem nas 8 squad aí Só não peguei fugilo ainda Meu Deus, cara Tô ouvindo ti Não sei de onde é Também escutei Esse aqui era você que tava roxando eles aí Vamos ficar aqui, nós estamos safe, né? É, vamos ficar pelo meio dessa casa aqui, Giovanni E nós ficamos safe, tá ligado? Tô procurando os caras, mano Tô procurando os caras, mano Tô procurando os caras, mano Tô Os caras aí são ruins, mano Tem Na helicóptero é um mato Não tem Tá ligado Tem A perfeita de um cara Ó, tem cara, tem cara, tem cara Tirando, tirando, tirando Tem Mato Ele vai matar um de lança Tem Ele vai tirar com essa lança Ficamos safe Cadê o cara? Aqui um Ah, essa foi muito fácil. Adiciona ai Adiciona ai Olha o tanto que eu matei ai Frank